Segundo o paredão já está formado gente com Juninho, Davi e Thalita e foi formado assim da seguinte maneira o líder Rodriguinho ele mandou Davi direto ao paredão e depois com os votos da casa dentro do confessionário o mais votado foi Juninho e Raquel e aí empatou e quem precisou desempatar foi o líder Rodriguinho com isso o Rodriguinho desempatou e entre Juninho e Raquel ele mandou Juninho ao paredão e aí Juninho ele teve direito ao contra golpe e ele então escolheu puxar Thalita para o paredão ao lado dele ele disse sinto ela fora do jogo com isso o paredão está formado com Juninho, Davi e Thalita e aí gente quem vocês querem eliminar deixa aí no comentário a tua opinião e até o próximo vídeo Tudo em reality te trouxe mais uma notícia se você gostou então vai se inscrevendo deixando seu like ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito